e fala isso aqui até uns dois quilômetros não é hora não é minuto 15 minutos é 15 minutos não esse aqui é 15 minutos é é a bateria não é muito grande não pode ficar muito pesado né tem que ser levinho para voar não tem como colocar bateria muito grande com grande capacidade não mas tem outros modelos aí que vou até 25 minutos 23 minutos não não aí tem alguns modelos tipo asa fixa e que voa bastante tempo mas drone geralmente com rotor assim é a meia hora no máximo tem equipamentos maiores também mais pesados né que vão um pouco mais mas geralmente é isso mesmo drone pequenos não sei 15 minutos 20 23 valeu e olá pessoal primeiro voo depois da atualização de firmware e decolando e olha eu aqui e aí tá ventando bem pouquinho pessoal pode ver se quando ele dá as balançadas assim ó mas é muito estável esse drone abaixar um pouquinho gimbal aí vamos subir a estabilidade do gimbal desse drone é muito legal pessoal aí tá bom essa altura dá uma virada aqui e pegar um take da praia bem de manhãzinha movimento tá bem tranquilo agora show pessoal dá mais um uma viradinha aqui praia de vilas do atlântico muito legal né a qualidade de transmissão de vídeo tá chuviscando bastante com a distância de 70 metros 28 média altura bem baixa o pessoal fazendo uma caminhada olha o calçadão aí é gostoso né fazer uma caminhadinha na praia de manhãzinha parece que a sensibilidade do eo deu uma melhorada viu pessoal e não sei se é impressão minha ou se eu tô com o dedo mais leve mas parece que deu uma melhorada e aí é uma boa e aí é agora deu uma perdida que a galera de bike é é muito legal Tá baixando um pouquinho Vamos subir ele O DVR tá gravando ainda Não, tá bem sensível o IOL ainda, viu pessoal Tá bem sensível Vamos tentar fazer um modo de voo aqui, ó Tá com bastante bateria ainda Deixa eu entrar aqui nos modos de voo Opa, parei de gravar o DVR sem querer Entrar nos modos de voo aqui Smart Flight Vamos ativar esse follow me Pra ver como que funciona Nunca testei não Fala pra tomar cuidado Pra fazer isso no lugar aberto Agora acho que ele segue o controle Vamos descer aqui e vamos ver se ele segue mesmo Sem colocar a mão nos comandos, pessoal Parece que ele tá seguindo mesmo Vamos dar uma volta aqui na praia, vai Pra que lado tá menos movimentado Pra cá Olha lá pessoal, tá me seguindo Certinho Ele segue o rádio, né Como eu... é um morro, né Dali aqui pra baixo O gimbal não abaixou Mas o drone me seguiu Olha aí Vou passar por baixo dele agora Meio por baixo dele, vamos ver Não, vamos andar assim Tá fofa a areia aqui, tá difícil andar Tá me seguindo Legal Deixa eu andar pra lá agora Tentar pegar um take bem legal aqui Ó, não tô com a mão no... Agora eu tô com a mão nos comandos, né Vou abaixar um pouco aqui Pra tentar pegar eu e a paisagem, né Olha aí pessoal Ele tá andando atrás de mim Olha aí, me seguindo Deixa eu colocar ele mais pra cá Pra pegar um take mais bonito Subiu um pouquinho o gimbal É, agora sim Agora pega eu E a paisagem O legal é que a gente mexe nos comandos Ele não sai do modo de voo Olha só Só que como o sol tá aqui de frente Eu fiquei um borrão Na tela, né Vamos voltar Pra ver se melhora a qualidade Opa, coloquei o rádio pra baixo O drone deu uma balançada Mas olha só Agora eu tô Voltando O drone tá voltando de ré Deixa eu colocar ele pra lá Pra melhorar A qualidade da câmera um pouco Tentar fazer um take aqui Aê, agora sim A qualidade da câmera melhorou Aê, tô andando pessoal E o rádio tá aqui, ó Não tô controlando nada E o drone tá me seguindo Aê, que show Bem legal, né Vou sair desse modo de voo aqui Coloco pra cima Vou entrar em outro modo de voo Orbit É, tem que sair do voo inteligente Ele tá falando aqui Então tem que sair primeiro Do voo inteligente Sair, ok Agora tem que entrar de novo Smart flight Orbit flight Fala pra tomar Toma cuidado, né Não Pra voar em cima do voo de interesse Pit hole Stick pra Controlar O círculo E o raio Né E a direção E quando eu aperto Um clique curto Em cima do botão De Home Home button, né Que é esse botão aqui Ele sai do Do modo de voo Ok Opa Ativei o modo Circle Ele deu uma subida E uma afastada Sozinha Vamos ver Eu estou ali, ó Agora vamos ver se ele Começa o círculo aqui Ah, eu dei comando pro lado Ele já começou a circular, ó Só que eu não marquei O ponto de interesse, né Tem que marcar Então eu vou sair aqui Do modo de voo Vou voar sobre mim Vou chegar com ele pra cá Vou com ele em cima de mim Aqui, tá bem em cima de mim Vou marcar o ponto de interesse aqui Vou entrar no modo de voo de novo Smart fly Orbit Ok Aí eu vou afastar Aqui a gente determina o raio Mais ou menos Vou me selecionar aqui Opa Aí tá voltando Tô apanhando, pessoal Porque é a primeira vez que eu faço Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Aqui, eu, aqui Bom, primeiro eu vou determinar o lado, então Colocar o stick pra cá Olha lá, ele tá indo Tá começando a circular Bem devagarinho Aqui aumenta a velocidade Ele mantém a velocidade Ah, então controla tudo por esse stick aqui, ó Velocidade Agora eu vou afastando, ó Pra ele ir aumentando o raio E ele vai circulando, ó Vou ajeitar o gimbal E o ponto de interesse E o ponto de interesse Ele marcou aonde o drone tava Agora sim, ó Aí tá circulando Ah, legal Descobrindo, né, pessoal? Tudo junto aí, ó Vamos abaixar um pouquinho A altura dele Dá pra controlar tudo, ó Enquanto ele faz o movimento Abaixa a altura Ele não abaixa Ele tá na altura mínima Aí tá circulando Aumentar mais a velocidade Show de bola, pessoal Olha que efeito legal Sozinho E dá pra ir controlando Tudo aqui no stick Deixa eu afastar mais Afastei mais pra me pegar Só que eu tenho que ficar esperto Com os coqueiros lá, né Tá um pouquinho longe Mas eu afastei um pouquinho mais, né Pra poder Me pegar aqui na Na filmagem Aí que show, pessoal Circulando sozinho Tô com medo de pegar Naquele coqueiro ali Chegar um pouquinho mais pra frente Não tem muita noção De distância Daqui Então não é bom abusar, não Cheguei um pouquinho mais pra frente, ó Enquanto ele tava passando ali Muito show, pessoal Muito legal essa função Orbit Sozinho A estabilidade do drone É muito boa Legal Pra sair do modo de voo Dá um clique Em home Olha lá Já saiu Na hora Pessoal Dando uma geral na praia aí Pra ficar um ambiente mais gostoso, né Vamos ver se tem mais algum modo de voo aqui Que dá pra testar A bateria já tá bem embaixo Follow me, self mode Headless mode Bom Os outros modos de voo A gente testa a outra hora, né Acho que tá legal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo aí Se gostaram Deixa aquele like Inscreva-se no canal Você que não é inscrito ainda É, o Yol não corrigiu não, pessoal Tá bem brabinho ainda o Yol, viu Tem que ir com o dedo leve aí, ó Ative o sininho Pra você ficar por dentro De todas as novidades Aqui do canal Ative o DVD Hobbs Se você quiser comprar um drone Igual a esse Entre em contato aí Entre em contato não Clica no link aqui embaixo Na descrição E Adquira pelo melhor preço Aí na bangud.com Vou deixar cupons de desconto Pra vocês também aí Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bom o vídeo aí Deus abençoe a todos E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau